Olá nação alviverde, hoje eu trago mais uma notícia de última hora do nosso verdão, e se você também é apaixonado pelo verdão, já se inscreva no canal que eu te mantenho atualizado. Atual campeão brasileiro, o Palmeiras está momentaneamente parado no mercado da bola. Até o momento, a presidente Leila Pereira não fez nenhum movimento sobre possíveis contratações para a janela. De novidade, somente a saída de Gustavo Scarpa para o Nottingham Forest, da Inglaterra. Mas e os reforços? Nas redes sociais, torcedores do Palmeiras cobram a presidente por contratações pontuais ao elenco de Abel Ferreira. Em entrevistas recentes, o próprio técnico português afirmou que daria prioridade aos jogadores criados na base, que conquistou inúmeros títulos em 2022. Qualquer contratação dependeria de eventual saída do plantel. Nesta quarta-feira, a 14, surgiu o boato de que o rival Santos poderia repatriar o zagueiro Lucas Veríssimo, hoje sem espaço no Benfica. O B que vinha sendo chamado por Tite para a seleção brasileira às vésperas da Copa do Mundo do Catar quando rompeu o ligamento cruzado do joelho. Com isso, precisou de cirurgia e só retornou um mês antes do Mundial, perdendo a competição. No Twitter, vários palmeirenses sugeriram a contratação de Veríssimo, até por empréstimo, uma vez que o Benfica provavelmente pediria alto para negociar o jogador em definitivo. Seria bom se a Leila acordasse, né? Isso, sim, seria reforço de peso, cutucou o internauta. Palmeiras teria a melhor defesa, titular e reserva, do Brasil com o Veríssimo, elogiou outro palestrino. Hoje, Abel conta com Gustavo Gomes e Murilo como dupla titular na defesa, enquanto que Luan e Kucevic vêm logo atrás. A propósito, o chileno já autorizou seu staff para buscar novo clube, de preferência na Europa, pois deseja ter mais chances como titular. O Palmeiras não comenta negociações ou especulações de maneira oficial. Bom, esse foi o vídeo de hoje. O que você acha de tudo isso? Quero saber sua opinião nos comentários. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Falou! Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.